Música Nesta semana, o prefeito do progressista Cícero Lucena concluiu a entrega de 30 unidades básicas de saúde totalmente reformadas para João Pessoa. O aumento de invasões em terras produtivas será debatido em audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara a pedido do deputado Evair de Mello. Tem uma coisa que está aterrorizando mais a produção agropecuária brasileira e segurança do campo brasileiro que as invasões de terras. Foi aprovado o relatório da senadora Tereza Cristina um projeto que amplia o direito da mulher de ter acompanhante nos atendimentos hospitalares com ou sem necessidade de sedação. Atualmente, esse direito é restrito às mulheres no pós-parto e às pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que isso vai trazer mais tranquilidade a todas as mulheres que passam por procedimentos com sedação. Os senadores do Progressistas prestaram solidariedade ao senador Sérgio Moro que seria alvo de uma emboscada arquitetada pelo PCC que foi desarticulada pela Polícia Federal. Eles defendem a criação de uma comissão no Senado dedicada a buscar soluções para conter o avanço do crime organizado no Brasil. chegou o momento de nós criarmos uma comissão de alto nível com pessoas aqui. Aqui nós temos ex-ministros, ex-delegados, promotores, pessoas que podem contribuir muito para dar um norte à questão da segurança pública no nosso país.